Ah, campeões! Everson HDS já tá aqui Disculpa só a flor na perna de vinha com quem Qual que você colabora com a gente, né? A topinha da cara Falando no meu fedor, vocês acham que eu mereço escutar falando que eu chego fedido? Vocês acham que eu mereço? Não, não mereço isso Mas é o que eu escuto toda vez que eu chego em casa, mas a gente vai pra frente e vamos evoluir, mas a gente tem que comprar umas roupinhas novas também, né? A grana tá curta, campeões Cada vez que eu tiver Presta atenção que você vai ouvir também, tá? Presta atenção que você vai ouvir Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar 55 shorts desse aqui Aí quando esse aqui começar a feder, eu vou jogar ele fora Porque também não dá pra doar pros outros E vou colocar outros shorts no lugar Aí eu não chego mais fedido Porque... Preste atenção, eu falo um negócio pra vocês Quando você chega no treino Você precisa, obrigatoriamente Bater sua dieta E o que que acontece? Eu tenho ciência Não, é, você não precisa disso Eu primeiro vou me organizar Não, a questão é a seguinte O que eu sempre passo pra vocês? A primeira refeição é imediatamente na hora do treino E eu já cumpro isso que eu faço, né? E aí depois que eu me organizo Tomo meu banhozinho, descanso Aí eu vou mandar pra segunda refeição Não pode ser a primeira Tem que ser a segunda Pra potencializar a recuperação E aqui, acabei de chegar do meu treininho Vou mandar a minha água Ai, ó Eu fiz o treinaço, moleque Doido Ah, doido Eu fiz aquele treinaço que eu falei pra vocês Naquela hora O aquecimento, o alongamento, o descanso, a mobilidade E aí o que que deu? O que que deu? Eu vou falar já já Mas antes, mais uma vez Eu agradeço aí ao Ao Dom Ao Dom Domínico É Domínico o seu nome, irmão? Domênico Domênico Olha o irmão também Que a mãe de mim Domênico Muito obrigado pelo tênis Foi com ele que eu fiz O estalhaço agora há pouco Foi o primeiro tiro Pra Diferentemente do que eu falei Que ia ser ali pra 2,59 Na realidade O primeiro O primeiro Saiu pra 3,6 E eu já me confortei com o seguinte Início de tiro Depois de um bom aquecimento O corpo nunca vai sair logo no estrago Não Isso aí só vai acontecer Depois do segundo, terceiro tiro Eu não vou mais brigar com isso É uma coisa que eu já coloquei na minha concepção A partir de hoje Não tem Pelo menos pra mim Né? Às vezes com você rola Mas pra mim É o jeito que eu me adaptei E o segundo pra quando? 3,6 também? Não 3 e 2, né? Também não 3 por mil foi Também não 2,58 Doidão Ah, moleque doido Foi uma milhão A média Obviamente 3 e 2 Então eu Claro que se eu continuasse ali pra O terceiro Quarto tiro Eu percebi facilmente Que eu conseguiria estabelecer os 3 por mil Cara, eu lembro Do ano passado Foi quando? Foi em maio do ano passado Que eu fiz um único tiro Um único Um só Morrendo Ali Pra 2,59 Tem esse vídeo Aí no canal Até tem no disco também Que eu mandei um irmão Que passou de carro lá Pra esposa dele segurar Igual eu sempre faço, né? É no improviso Tudo mesmo E aí segura aí Filma ela fazendo tiro Aí só pra 2,59 Terminei Com a língua pra fora das orelhas Só no respirar Porque as orelhas Não tem jeito, né? Mas terminei a 2,59 E o que eu falei naquela época Há 7, 8 meses atrás Que no futuro próximo Eu estaria segurando isso Em longas distâncias E hoje Eu já poderia fazer isso Por que eu não fiz? Porque é polimento Depois da manhã Tem o estrado No backdoor Eu tenho a competição E eu fiz esse primeiro casinho A 3,6 E na hora que eu completei ele Com esse peixe Eu falei Pô A estratégia pro treino de hoje Deixa eu ver minha água logo Não vou esquecer A estratégia pro treino de hoje Não é meter 3,6 Mas é girar 3 por mil E aí eu falei assim Bom Se eu fizer bastante força no próximo E esperar o meu corpo Acabar de esquentar As fibras se adaptar Eu sei que lá pro terceiro Eu encaixo 3 por mil 2,59 Só que não é essa a intenção Eu sei que de hoje Não pode passar de 2K Por que? Porque é polimento Eu não posso me desgastar Demasiadamente Eu não posso me desgastar Demasiadamente Aí eu parei No primeiro Depois que eu completei Esses 3,6 Eu usei aquele segredo Da pausa intratrem Que eu falei na última live Com o Vitão Com o amigo do Vitão também Se você não assistiu Você vai saber do que se trata Esse segredo Da pausa intratrem Eu usei exatamente isso hoje Aí depois que eu fiz isso Aí que eu fui Pro outro tio de mil A2,58 Foi demais Depois eu completei agora A pouco Dois casinhos Às 5,30 5,30 de peixe 5,30 de peixe 5,30 É o quarto dito É, foi por aí E agora Estou aqui Já estou aqui Com minhas 3 beterrabinhas Vou bater meu suquinho De beterraba Depois Com os meus 2 limõezinhos Melzinho Tudo no jeito E uma coisa Que eu queria falar Para vocês também Com relação A alimentação Que poucas vezes Eu falo desse detalhe Eu falo bastante Da proteína Inclusive Mas hoje Eu mandei 4 cápsulas De colágeno tipo 2 Que é exatamente Para contribuir Na articulação Principalmente do joelho Quando a gente Ingere algum nutriente Algum alimento A gente sabe Que ele pode ir Para outros locais Não necessariamente Para o local Que a gente está Intencionado O corpo não funciona assim Se o coração Está precisando É aquilo Ele não vai mandar Para as pernas Vai melhorar o coração Que é órgão vital Lógico Então o corpo Você não vai ver Prioridades Só que Como eu sabia Que ontem Antes de ontem Pelo desgaste Das caminhadas Etc E tal O meu joelhinho Estava sinalizando Daquela forma sutil Minimamente Sabe Aquele incômodozinho Na banda Do etibial Eu falei Isso daqui Está me cheirando Um déficit de colágeno Aí eu mandei Hoje 4 cápsulas 40mg Cada uma Vai dar 160mg Isso no meu caso Estou falando isso Para você Por quê? Para você entender Que não se trata Apenas de fatores específicos Como treino Só lá ter proteína Só comer bem Com arroz e feijão Não, cara É muito mais a profundidade Você tem que estudar Você tem que ter noção Da ciência do seu corpo Entende? Existe a individualidade biológica Mas o conceito É o mesmo Para todo mundo Entendeu? Então Hoje essa foi uma estratégia Que eu fiz E deu bom demais Estou inteiraço Agora sim Eu estou polido Estou polido Já pronto Com arregaço O que você vai fazer Na prova Então aqui eu já passo Para você A estratégia O que eu planejo Eu sei Pelo que eu fiz hoje E pelo que eu tenho feito Que é justificável Eu girar Facilmente Facilmente Abaixo de 3 e 20 Se o dia tiver Legal E provavelmente vai estar Se não tiver chovendo Se não tiver tanta subida Mas antes de tiver subida Nós vamos encarar de boa Porque eu treinei para isso Eu acredito fortemente Que eu consigo Segurar um pace médio De 3 e 15 O que vai me possibilitar Fechar os 10 casinhos Para a casa dos 32 minutos 32 baixos Acredito eu Que Dependendo Eu não sei Se vai acontecer Um 31 alto Eu não cogito Muito isso Mas quem sabe O Alphafly Faça milagre Quem sabe Ele sabe O Alphafly Faça milagre Cara Eu batendo Esse número Eu já bato De uma forma espetacular O meu RP Nos 10K Uma vez que Nos jogos regionais Do ano passado Os 10K Eu fiz para 35 minutos Cravado Então A marca Minha oficial Nos 10K Até o presente momento Em provas mesmo Foi de 35 minutinhos Num percurso Inóspito Os negócios Estava cruel Bem Estava bem Complicado Mas eu fiz isso No ano passado Lá em junho Do ano passado Então agora Exatos 10 meses Depois Nós vamos Para o arregaço Objetivando 32 minutos Ou 31 alto Nos 10K Ah moleque Que doido Vamos para cima E fica ligado E eu queria E eu queria concluir Esse meu relato Queria concluir Esse meu relato Com uma reflexão Reflexão Do que você Hoje Está colhendo Levando em consideração O que você tem feito Nos últimos 3 anos Para e pensa com você Vamos lá Eu contigo aqui Você é comigo Vamos juntos Vamos crescer Vamos lá Tete a tete Vou ficar aqui pertinho De você Olhando o seu olho Há 3 anos atrás Quando começava Lá em 2021 Você deve ter feito Uma promessa Para você Deve ter feito Uma promessa Esse ano Vai ser diferente Virada do ano 2020 para 2021 A gente estava Em época de pandemia O negócio estava cruel Estou ligado Mas você deve ter Feito uma promessa E aí Você Diante das suas possibilidades Se dedicou Na medida do possível Chegou ao final De 2021 Beleza Bora para 2022 2022 foi a mesma coisa E o seu corpo Estava melhor? Não sei Passaram-se o ano Passaram 2023 E agora Estamos em 2024 E aí 3 anos Os últimos 3 anos O que você fez Te gerou benefício? Te deixou? Agora Nesse exato momento Você está olhando para mim Aqui Realizado Realizada Você está realizada agora Com o que você Conseguiu Está colhendo agora Em detrimento Do que você fez Tenha sido bom ou ruim Nos últimos 3 anos? Se a sua resposta Foi positiva Parabéns Se a sua resposta Foi negativa Você vai continuar Dando murro Em ponta de faca Ou você vai mudar Tirar suas crenças Limitantes Do que você acha Que é bom Do que você acha Que está certo E fazer Na marra O que você não gosta Goste você ou não Concorde você ou não Isso não interessa Mas se você Não está Com o resultado Que você queria Alcançar Hoje A vida é curta Você vai ficar Até quando Entendeu? Nessa pindaíba Sua E não necessariamente Estou falando Necessariamente de dinheiro Mas estou falando De performance Estou falando De realização de vida Estou falando De projeto Só de corrida? Não Estou falando Do seu trabalho Estou falando De sua família Estou falando De projeto social Estou falando De plenitude Espiritual Estou falando De tudo Mas especificamente Aqui A gente sempre Foca na corrida Né? E aí? Fazer o que você Está fazendo Por mais três Mesma coisa Que você fez No ano passado Mesma coisa Que você está fazendo Agora Será que no ano Que vem Você vai ter Alguma coisa Diferente? Prepare e pensa Não seja besta Eu estou falando Assim Dessa forma Categórica Bem Contundente Mas eu estou falando Primeiramente Para mim Certo? Eu estou ouvindo Primeiro o que eu estou falando E graças a Deus Eu A minha resposta É positiva O que eu Plantei nos últimos Três anos Eu estou colhendo Agora Positivamente Estou colhendo Até um pouco mais O negócio está Top Mas eu quero Que você também Experiense isso A intenção De quem segue Everson HMS É crescer Entendeu? É evoluir Para melhor Não ficar aí Nessa Só de reclamação Só de Falando Que ninguém ajuda Que a gente precisa De melhora E no final das contas Ao invés de você Meter as cabeças E de fato É Cara Fazer das Trimbo coração Porque a gente Tem que passar Por dor A gente tem que Passar por desafio Não Fica aí Só reclamar De reclamação Não vai virar nada Você não vai enxergar Em lugar nenhum Entendeu? Então Que esse puxão De orelha Que esse choque De realidade Você parar De ser besta Só de ar Você escuta Essas coisas Mas eu também sou besta Muita besta Muitas vezes Então Mas Para você parar De Não estou falando Que você faz isso Às vezes você está Fazendo tudo certinho Tudo perfeito Você já está realizado Você já está realizado Consigo E se for isso Desconsidere o que eu falei Mas só reforce isso Na sua cabeça Até porque Se você está realizado Realizada Você já sabe De tudo isso Você já sabe Que é necessário Fazer tudo isso Mas Independentemente De qualquer coisa Vamos juntos E que todos nós Possamos falar assim É isso Vamos Cresça